Tu É trevo de quatro folhas É manhã de domingo à toa Conversa raiboa Pedaço de sonho que faz Meu querer acordar pra vida Ai, ai, ai Tu Que tem esse abraço casa Se decidir bater asa Me leva contigo pra passear Eu juro afeto e paz não vão te faltar Ai, ai, ai Ah Eu só quero o leve da vida pra te levar E o tempo parar É a sorte de levar a hora pra passear Pra cá e pra lá Pra lá e pra cá Quando Ai, ai, ai Que tem esse abraço casa Se decidir bater asa Me leva contigo pra passear Eu juro afeto e paz não vão te faltar Ai, ai, ai Ah Eu só quero o leve da vida pra te levar E o tempo parar Ah É a sorte de levar a hora pra passear Pra cá e pra lá Lá pra lá e pra cá Quando Aqui Tu Tá Uh 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 Eu só quero o leve da vida pra te levar E o tempo parar Ah É a sorte de levar a hora pra passear Pra cá e pra lá Pra lá e pra cá Quando Aqui Tu Tá Pra lá e pra cá 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 Obrigado.